Olá, pessoinhas! Como nós estamos? Acharam minha folhinha? Fizeram o TV de casa? Tranquilo aí? Vambora da nossa folhinha aí? Vamos lá! No exercício 1 eu dou uma equação, x ao quadrado menos 6x mais k igual a zero. Eu quero colocar para a equação ter raízes reais e iguais, já vou ter aqui a condição, ó, delta igual a zero. Bom, eu sei que meu delta é quem? b ao quadrado menos 4c. E aqui, ó, chamei a atenção para os valores do a, do b e do c. Então tenho a igual a 1, b igual a menos 6 e c igual a k. Substituindo eu tenho menos 6 ao quadrado menos 4 que multiplica 1 que multiplica k igual a zero. A potência me dá 36, eu tenho aqui, ó, base negativa, expoente par, resultado positivo. Mantenho o sinal do menos e toda a multiplicação me dá 4k igual a zero. Menos 4k é igual a menos 36. 36 veio para k, então vai positivo, ele veio negativo. Não pode ficar negativo, eu uso menos 1. Multiplico por toda a equação. 4k é igual a 36, k é igual a 36 quartos, k é igual a 9. No exercício 2 eu pedi soma, tá, da equação x ao quadrado menos 7x mais 10 igual a zero. Para eu ter a soma eu tenho que saber quem é o valor do a e quem é o valor do b. a é igual a 1 e o b é igual a menos 7. Soma é igual a menos b sobre a. Soma é igual, eu mantenho esse nome do menos da fórmula, já o meu b vale menos 7. Vou substituir. Menos vezes menos dá mais, 7 sobre 1 dá 7. No 3 eu quero o produto da equação. Então, dê a equação x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Chamei atenção para o valor do a e o valor do c. a é igual a 1, c é igual a 6. Produto é igual a c sobre a. Produto é igual a 6 sobre 1, que o 6 é o valor do 6, da letrinha c. E o meu a é o valor do 1. Então, 6 sobre 1 é igual a 6. Produto é 6. Exercício 4. Eu quero saber se o 2 satisfaz a equação x ao quadrado menos 5x mais 6 é igual a zero. Pra eu saber se o 2 satisfaz a equação, todo esse cálculo aqui tem que dar zero também, porque eu tô igualando, ó. Toda a equação é igual a zero. Então, vamos lá. No lugar do x eu coloco 2. Então, eu tenho 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6 igual a zero. 2 ao quadrado dá 4. 4 menos 10 dá menos 6. Menos 6 mais 6 dá zero. Então, sim, a raiz 2 satisfaz a mesma equação x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. No último exercício, eu tô perguntando quantas raízes tem a equação x ao quadrado menos 100 igual a zero. Arrumando a casa. x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. X ao quadrado igual a 100. A radiciação é a operação inversa da potência. x é igual a raiz de quadrado de 100. x é igual a mais e menos 10. Então, essa equação me dá duas raízes. Até a próxima. Um beijinho no coração de vocês. Um beijinho no coração de vocês. O que é isso?